Olá galera do Monster, falando aqui, estamos aqui com mais um mod Resident Evil 4, Director's Cut Mod. Pra quem tá aí mais antigo no canal, lembra que nós já fizemos um vídeo mostrando caixas de bala descartada, versão demo, coisas descartadas da demo, que muitas das imagens foram feitas pelo canal Bio 4 EXE, é um cara ali russo pelo jeito, e ele tá fazendo um mod, cara, justamente Director's Cut, né, como se fosse a ideia de ser uma campanha alternativa, mantendo a história, a coerência da história, porém com coisas diferentes, né, é um rei 4 alternativo, moda profissional, vambora, vamos ver, vai ser interessante isso aqui, cara, vai ser interessante, e bora lá, já começamos aqui com 7 balas na pistola, e olha o inventário, velho, olha o inventário como tá diferente, esse inventário, ele é parecido com a das versões demo, olha como a arma tá diferente, olha aqui, ó, é da versão demo, olha como tá lá embaixo na hora de pegar o item, na hora de ver o item, olha a caixa de balas, a caixa de balas nas versões demos era assim, cara, nós já fizemos um vídeo, inclusive, sobre a versão dos demos aí do tipo 4, e é interessante, e aqui esse mod, ele é alternativo, né, então ele não, ele mudou até os curves de lugar, né, mano, até os curves de lugar foi mudado, aqui, ó, o som, é o som da demo, cara, o som de arma da demo, olha esse item, ele é aquela spinal da demo, tá ligado, que foi descartado, ia ter várias dessas, de várias cores, inclusive vai ter nesse modo, e os ganados estão como? Com, ó, as vozes, as vozes da demo, cara, ou seja, vamos falar a alveira, que já tinha jogado na demo aí, sabe, ó lá, cara, ah não, cara, isso aqui é nostalgia, né, e, olha só, ele colocou também no jogo, no jogo, as notas descartadas que temos, temos notas descartadas lá, né, inclusive, eu não sei se eu fiz um vídeo sobre isso, acho que não, eu tenho que fazer esse vídeo então, cara, sobre isso, com certeza tem que fazer, porque aí, né, não tem como ver notas, mas tem umas notas descartadas, tem umas informações bem interessantes, cara, ó, mudou o item aqui, olha o que temos aqui, olá pra quem é fã do clássico, Inky Ribbon, Inky Ribbon, meu cara, isso mesmo, nesse mod, nós só vamos conseguir salvar com a Inky Ribbon, não dá pra salvar sem ela, outra coisa, né, mano, tá diferente a música, né, como vocês podem ver, eu não tenho certeza se essa música tá na demo, não lembro, pra falar bem a verdade, é, ah, ele colocou armadilhas aqui, safado, ah, não, já deu pra ver que o Bile 4, ele é trulador também, né, ai, caraca, tô ruim, meu Deus, sai fora, meu Deus, velho, que, eu morri, que isso, cara, consegui morrer pra ganhar nada, faz um bom tempo que isso não acontece, essa é a música do Village, é verdade, pô, porque, na verdade, né, porque a música do Village, velho, e lá vamos nós de novo, uou, olha a caixa de balas de rifle, cara, é as balas descartadas, tá, as, cara, e pior que é bonita, velho, essa caixa de bala aqui é bonita, mano, Inky Ribbon, mais uma vez, tem uma coisa embaixo dela, não tem, mano, tem uma coisa ali, vamos ver o que que fala Inky Ribbon aqui, item chaves, examine, Inky Ribbon, é, requerido para usar a Typewriter, né, máquina de escrever, de novo, é porque esse filho da mãe, ele sabe como o speedrunner faz, velho, pra pegar quem é apressado, foi exatamente isso, opa, crítico, exatamente pra pegar speedrunner, safado, caraca, tá mais forte o ganado, mano, rapaz, música do Village, isso é, engraçado, né, que isso, ele tacou a bomba aqui, velho, rapaz, ah, não, cara, galera, em breve, eu vou trazer novidades pra você, eu tô tentando aprender a fazer mods, hein, cara, tô tentando aprender, ó lá, se eu quiser, eu uso Inky Ribbon, cara, mas deixa eu ver uma coisa, se eu usar Inky Ribbon e não salvar, e aí, se eu não salvar, tá isso aqui, não vou salvar mais, e aí, eu perdi, ah, tá, você libera a máquina, aquela máquina de escrever, legal, muito bem pensado, legal, gostei pra cacete, bem, bem, bem trabalhado, é, se eu não morrer nos próximos passos aqui, né, porque, pelo jeito, tá cheio de armadilha aqui, isso aqui é só uma demo, tá, galera, vocês podem jogar, vocês podem clicar aí, no link na descrição aí, tá, e, eu vou deixar, ih, não tem, não tem erva aqui, é, você já pode jogar a demo, tá, que é só a parte da vila, mas, tem cuidado nos passos aqui, pode ter um campo minado na minha frente, eu tô sem erva, vai fora, morra, meu filho, eles estão com um pouco mais de HP, opa, a bala TMP, cara, é as balas descartadas, mano, o cara tem uma ideia legal, né, pra fazer os modos, pera aí, não vai ter bomba aqui não, epa, tem uma chave na tia, cadê os caras, meu Deus, olha essa voz, cara, pior que eu fiquei acostumado com essa voz, quando eu joguei a demo, eu joguei a demo ali no Gamecube, aí eu fiquei acostumado, alveira, 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 que eles falam direto, eu acho que a ideia é justamente essa, a Director's Cut é colocar as coisas que foram descartadas, e ao mesmo tempo ele tá aproveitando pra poder fazer uma campanha alternativa, né, porque realmente, cara, realmente se, ai, bati o cotovelo, deixa eu ver aqui, olha mano, tem uma chavezinha aqui, não dá pra pegar, tem que, é igual do Luiz, né, no mod do Luiz tem a chave aqui, ah, cara, essa ideia, da chave, nossa, eu quero fazer uma chave diferente também, se eu for fazer o mod, uma chave, deixa eu ver aqui, Rustic, caraca, isso aqui é um ferrugem puro, então é o tétano, mano, hum, ela quebra no primeiro uso, caraca, que ideia interessante, mano, nossa, ela quebra no primeiro uso, certeza, porque é uma chave, que se repete muitas vezes, olha um corvo aqui, deve ser o da granada, não, nem apareci, nem é, opa, nós tínhamos duas bombas, eu só explodi uma, cadê a outra bomba, nós tínhamos duas bombas, mano, aparentemente não estar aqui, né, não estar aqui, beleza, a volta tancada, com certeza, lugar a chave, e, centro da vila, olha como é que é aqui, diferente o menu, cara, dos files, vambora, cara, aqui no centro da vila, eu vi um vídeo dele, então, tem umas coisas bem interessantes, que também é uma ideia muito legal, que eu quero fazer também, que é, olha só, olha aqui, algo diferente, isso aqui tá aberto, meu nobre, igual nos mercenários, olha aqui, o caminho aberto, como nos mercenários, isso é bem interessante, caraca, só que tem duas estantes aqui, não faz muito sentido isso, mas legal que tem essas janelas aqui, meu Deus, meu Deus, me viu, você lembra com a música do village, né, opa, peraí, ele tá fazendo esse ataque, eu tô perto, meu Deus, eu vou morrer, cara, ele tá fazendo esse ataque, esse ataque é mais ruim, cara, esse ataque é mais difícil de desviar, ele foi, ele foi de propósito, os caras fazerem esse ataque, e aí, a shot que eu tô lá dentro, você viu isso, tem um pão de ferro aqui, peraí, tem um monte de dano atrás de mim, vamos tentar achar, uma erva, né, pô, cadê as ervas, tá mais difícil de erva, hein, cara, olha aqui, galera, ó, olha que da hora, velho, maneiro, sai atrás de mim, cara, oh, chatão, o que vai ter aqui dentro, ó, sai, o que vai ter em cima, o que vai ter, vamos ver, será que ele desce a escada, o Leon, agora, não, acho que ele não conseguiu experimentar isso, né, porque o Leon descia a escada normalmente antes, vamos ver, não, eu não consegui experimentar, mas com galera, vou morrer, adios, tem uma árvore ali no meio, tá mesmo, ah, vou ter que entrar na casa, não tenho o que fazer, rapaz, eu tô passando mal com o Mordy, cara, que isso, velho, opa, epa, que lentidão foi essa, Leon, vamos catar aqui, entrar na casa dela, tá trancada essa casa aqui, caraca, tá trancada mesmo, velho, pela janela, então, não dá, WTF, a Shotgun tá ali, mas, não dá pra gente pegar, mano, ele mudou a janela de lugar aqui, tá vendo galera, a janela não é aqui não, cara, ele mudou de lugar, que legal, cara, o cara também aprende, a mexer no cenário assim, af, eu tô sem turn, caralho, olha só, vem um cara da motosserra aqui, mas, tipo assim, é o Lula da motosserra, mano, não, não tem shot aqui, caraca, não fez barulho de quebrado, caraca, maluco, o bagulho aqui tá louco, eita, esse é novo, adiós, mano, o cara fazendo, movimento do mega, velho, é, aqui o bagulho tá louco, se você entrar aqui, já era, será que de propósito, de propósito, ele não deixa você entrar na casa, mano, olha lá, cara, esse cara aqui tem o movimento do mega, velho, aí é sacanagem, né, não, aleatório, não, aleatório nada, ele faz o movimento do mega, ele chega até você, faz o movimento do mega, entendeu, ô, Salvador, pode dizer que vai fazer o movimento do mega também, aqui está fechado, ok, por que, será, sem shot, ele recontra, caramba, aqui também tá fechado, se tá de ferro, tá fechado, tá não, pior que não, é de ferro pros duplo salvador não quebrar, mas eles vão quebrar a porta, se o salvador quebra ali, ó, janela, por que ele deixou, será, uma porta de ferro ali, né, adeus, bom, é a demo, né, galera, então, por isso que deve estar sem som, mas talvez nem fique com som também, né, aqui tá fechado por algum motivo, cara, é aqui, o problema é que, meu Deus, me fudirá, mano, a colisão ali me lascou, velho, era pra poder descer dali, tem uns matinhos aleatórios, né, no meio aqui da fase, calma aí, deixa eu dar um jeito aqui, hum, ó, ó, olha só, rapaz, aqui dá pra camperar, hein, ué, vai abrir não, meu filho, pode abrir, só que ele tá tentando do outro lado, onde tem a, não tá abrindo, porque ele tá tentando do lado que tem o bagulho, tá ligado, ué, o que tá acontecendo, ué, what, pela janela ele fez isso? Ah, aí sim, aí conseguiu, hein, meu filho, demorou, mas foi, hein, rapaz, pior que os aqui, pior que eles estão mais fortes, não vai, cabrona, faz, morra logo, nossa, que vira infinita, cara, pior que ele tá cheio de barril, coisa, mano, o que? Vamos pegar isso aqui, o que? Que troll, mano, o que é um explosivo, vai explodir as coisas, pelo menos? Cadê minhas vidas, velho? Esse jogo não tem erva, velho, o cara tirou todas as ervas da vila, velho, tá maluco, meu Deus, o Mega, o cara é o Mega, né, faz o movimento dele, cara, o pior é que eu tenho, mano, acho que o único jeito de eu entrar ali, é jogar uma granada pela janela, já saquei já, eu tenho, mas não tenho granada nenhuma, esse é o grande problema, mano, vamos rodear e esperar acabar, velho, porque não dá não, não tenho erva, matar erva, boa, meu Deus, sou todo de cara aqui, velho, que que é isso? Ah, quase morri, quente, olha os matinhos, tem umas árvores na vila, velho, no meio da vila, seca, dá uma impressão diferente, já aconteceu, ele funcionou tranquilo, cara, mesmo com as mudanças de mapas, ele colocou a voz antiga do Leon, velho, ele colocou as vozes da demo do Leon também, é aquela, é a tradução, é a dublagem, a primeira dublagem, aqui tem uns, esse cara gosta dos armários, ele gosta de armários, opa, gosta mesmo, confirmação, opa, uma granada, é isso, cara, certeza que é isso, eu tenho que usar a granada ali, porque tem um cadeado naquela, naquela casa ali, né, cara, o problema é que se eu errar, né, aqui, tá vendo, tem um cadeado bem ali, tá vendo, ah, ele, ele permitiu quebrar depois, meu Deus, cara, não dava pra quebrar antes, né, tem que quebrar, entendi, nossa, mano, eu ia jogar o cadeado por aqui, mano, eu ia jogar a bomba por aqui, ó, pra explodir o cadeado, cara, ia funcionar, ia ser muito da hora, é muito da hora, pena que, uou, diferente, ó, só tava diferente na hora de pegar, normal, beleza, pô, agora eu fiquei decepcionado, mano, eu achei que eu ia ser, inteligente pra cacete, descobri o enigma, mas não, funcionaria, vamos testar se funcionaria, vamos, vamos dar um checkpoint, ah, tem aqui, trainer, eu vou salvar aqui, só pra, testar isso, aqui, aqui, aí, what, não funcionou? A vez tem que ser nessa daqui, a vez tem que ser assim, ó, não é possível, não é possível, ah, funcionaria dessa forma, mas é, tem que ter um ângulo muito certo, né, enfim, vamos continuar normal, ó, o cadeado é verde, cara, é como na demo, o cadeado na demo, ela tinha uma partezinha verde mesmo, até isso, ele veio direitinho, a bala de shotgun mudou alguma coisa? Aparentemente não, aparentemente não, pra mim, tá a mesma coisa, ônix stone, já é duas da mesma? Já é duas da mesma, essa tá comprida na spina, ela ficou no lugar da spina, tá vendo? Rapaz, eu já ia achar que tinha o Herobrine aqui, porque resetou a posição, mas foi porque eu dei retry, né, beleza, caraca que isso, próximo mapa, vamos lá, uou, essa árvore, diferente, uma granada? não, não, únicos stone, small, pequena, epa, tem um galado bem aqui, ele tacou o balde, é isso mesmo? Ele tacou o balde, cara, tá de sacanagem, né, é o cara com óculos ainda, e com toquinha, ah não, começaram com isso, meu Deus, esse cara tá com muito HP, velho, uou, ele deixou, o cara deixou ele dropar em que o Ribbon, ele foi esperto em mudar o ataque desses caras, porque ficou mais difícil mesmo, eu vou escudir a cabeça, droga, e ele não mudou o item, caraca mano, tem muito armário, cadê eu pra ver? cara, sabia que nós temos, que existe uma vaca aqui que é muito maldosa? a maioria das vacas não, não te ataca mano, eu percebi isso esses dias velho, as vacas são muito de boa, a maioria não te ataca, acho que nenhuma, fala a verdade, te ataca, só que essa daqui ataca mano, essa daqui ataca, eu descobri esses dias velho, olha lá, peraí, tô com medo de testar, ela atacou não, juro pra você mano, ela ataca no jogo, mesmo sem você fizer nada, ó, tão dizendo que a música é do Recinco hein, bom de jogar em live, que é isso aí, o pessoal vai dando as informações, rapaz, só pode me desmentir mesmo né, queira da mãe, não tem algo da HD Proge, pode ser que o HD Proge fez isso, quebrou a própria teoria, fui refutado pela vaca, bom, o que será que a gente ganha se atirar, ó, ele mudou de, caraca mano, tacou uma, uma flecha lá em cima velho, deve ter vários escondidos aí, ele mudou o lugar dos medalhões velho, bacana, já vi um ali, o cara vai demorar uma sécula pra quebrar aqui o bagulho, deixa eu ajudar ele, eita, foi rápido, acho que é porque eu ajudei, opa, ovo branco, mas nesse mod aqui não temos quase erva, vamos lá buscar rápido, cara, é porque eu comecei descuidado velho, agora que eu tô vendo como o bagulho é, aí agora eu tô indo na maciota, acumulando erva, vambora, mano, pra quem tem um de armário velho, beleza, se eu tiver certo, essa porta vai ter uma chave, e muito que eu quero fazer é tipo isso também, fazer assim, ter mais chaves, obrigar a galera a ir mais caminhos, mas é uma ideia, eita, tá vendo, ai meu deus, ó, eu já tô cansado de quebrar armário velho, hum, ele mudou o tesouro, outra coisa, eu quero descobrir onde tá, ah, um outro ali, tá parado o redemoinho, não, tá bem lento, tá bem mais lento que o normal né, ah não, outro armário, meu deus, caraca, aproveitar já quebrou armário também, gente, a chave tá escondida, ah, tem que abrir essa porta mano, ele é loideira, tá, realmente, então a chave tá bem escondida, eu explorei até que bem o mapa, beleza, falta ainda, falta quatro mano, opa, faz como que eu não vi esse né, pode tirar na vaca, é sacanagem né, o cara vai colocar a vaca pra dor pra chave velho, será que ele fez isso, cara, o pior é que eu tô acreditando mesmo, tô achando que tá na, tô achando que é possível estar na vaca, eipa, talvez eu tenha que conseguir os medalhões, pra conseguir a chave né, pra destrancar, pode ser isso, falta mais dois, espera aí, olha aqui, cara, cara, isso tem no jogo normal? Não, não tem, a torre da vila, pra começar tá errado né, a torre da vila não tá tão perto assim, mas legal, detalhe legal, ele colocou, não, precisa de uma chave, ele tá falando que precisa de uma chave, ele escondeu a chave, tipo, pô, sei lá, pô, a chave tá no palheiro, vai ser de sacanagem né, opa, vi uma ali, mira boa, falta mais um só hein, onde pode estar o último medalhão, rapaz, já vi que esse mod aqui vai, vai ser mais longo do que eu pensei, tem que ter olho de águia, o negócio é que as vezes, as vezes é de um ângulo específico, tá ligado, pera aí, olha só o que tem aqui, a chave, rapaz, que troll, não, não é a chave, achei que era mano, vi um bagulho brilhando, ah não, troll, nossa, meu Deus, a carinha pulou, pulou, você viu, me deu um chapéu, cara, na moral, eu não acho que tá com as vacas, mas, ah cara, não, não é possível o que ele fez, se eu matar as vacas, não é possível isso, a gente deixou a vaca invencível, na moral, só pra trollar a gente, não tá com as vacas, a vaca nem dropa nada, velho, achei que você ia ficar com medo, não, matei a toa, na vaca tem um cheque, aqui mesmo, que pôr é essa mano, que isso cara, what, que lugar é esse, deve ser dali cara, deve ser dali, que o cheque tá longe, eu acho, é aqui ó, só que aí, quando eu tô de longe, parece que não tá carregado, cara, meu Deus, esse aqui é o mod, pra deixar a pessoa parada mesmo, no tempo hein, é hardcore, um pouco hardcore, não é tão hardcore, ó, tô falando que é galinha, vamos ver, o maluco é doido cara, vocês tão doidos, o cara vai fazer um mod, e colocar a chave na galinha, o que é isso, cara, realmente, não é possível, cara, não é possível, não acredito, na moral, eu não acredito cara, inacreditável, mesmo assim, ainda não achamos o bagulho azul, tipo assim, em teoria, a campanha deveria ter lógica, né, com a história, tal, eu levei isso em consideração, eu levei isso a sério, então foi por isso que eu não, pô, se fosse um mod zoeiro, um mod de qualquer coisa, nesse caso aqui, falta um medalhão, cara, falta um medalhão, onde você tá velho, não é possível, vou ficar maluco aqui na fazenda velho, opa, não nem aqui, absolutamente nada, bom cara, eu vou deixar essa incumbência, do último medalhão, parte de noite, daqui ainda dá pra fazer isso, então, vamos embora, se a gente for jogar o mod, já passa aqui de noite, a gente vai tentar procurar, medalhão nas vacas, pior que faz sentido, se o cara coloca o medalhão, na altura de uma vaca, e eu mato ela, o medalhão vai tá, vai tá bem aqui ó, na barriga dela, pode ser isso, se fosse isso, eu teria que colocar nessa vaca aqui, porque essa vaca, eu não consigo, não, cara, o pior é que tipo assim, o cara tá me, ele tá me incentivando, a matar os animais, se a chave tá na galinha, pô, agora eu vou sair matando todo mundo, caraca, eu nunca fiz isso na minha vida velho, genocidei as facas, as vacas aqui no E4, acho que eu nunca matei as vaquinhas assim, caraca, tá ali ó, sacanagem, sacanagem velho, à toa, totalmente à toa, totalmente à toa, meu nome, meu Deus, peraí, olha o movimento desse cara, tá diferente o movimento dele cara, mas como ele tá parado, ele dá um tiozinho, e a pedra, a pedra foi cortar, não, foi não, o cara tá com a bomba velho, nossa mano, acho que dependendo do jeito que eu faço, a bomba pode pegar bem na hora certa velho, aí ela, caraca, eu tô de ganado, que isso cara, vamos estrear a shotgun, mais, e uma incendiária, por que não, a mira é boa ou não é, só na verdade, duas balas de shotgun velho, é, ele usou a lógica né, o Leon recarrega duas balas, você percebeu isso, não dá pra usar, duas balas por vez cara, ok, isso é realmente lógico, tem jogo que realmente é assim também né, tem jogo que os clássicos são assim né, opa, meu deus, sai a cabrão né, o cara que a bomba ali, ele continua ali, vai dar certo, eu sempre entava no PS2, esse daqui, ah, bem pensado, bem pensado, bem pensado, porque como a gente é acostumado a ter bomba aqui, a gente acaba dando a volta sempre, ah caraca, tem um armário aqui velho, cadê a armadilha, cara, tem uma porta aqui também, não tem como abrir, vamos lá né, vou ter que ser desse lado aqui mano, é, agora tem que, dar pistola né, fazer o que, e o cadeado, aquela porta deve estar trancada né, caraca mano, pior que eu também tive essa ideia, mas ele já fez, também, ah não, trancado não, cara, o que vai ter aqui, dominei uma chave né, um tesouro, cara, eu fiz tudo isso com um tesouro, tá, aqui não tem bomba, mas ali deve ter, então tem cuidado, na hora de empurrar isso aqui, opa, mais notas cartadas, aí ó, vou ter que fazer um vídeo sobre isso mesmo, tem que fazer, bomba, meu deus, dei um pause aqui mano, para responder a galera, e os dois caras aqui velho, tá maluco, o armário vai estar trancado né, vai ter que fazer alguma coisa assim, e, não consigo fazer nada, what, ué, gente, o Leon tá com a voz diferente ali, inventou aqui o Leon, o Leon tá com a voz diferente cara, que doideira, no capítulo, dá para salvar? dá para salvar no capítulo, tranquilo, bom galera, se vocês aí, estão gostando desse mod, deixa aí nos comentários, se você tá gostando, eu vou ficando por aqui, essa é a primeira parte, caraca, já deu mais de uma hora de gravação, achei que ia ser fácil, chegar até o final, mas não, é um pouco difícil, então se você quiser a continuação aí, deixa nos comentários aí, beleza, deixa o seu like, e é nóis, espero que tenham gostado aí, desse mod, lembrando, o link na descrição do que eu adoro, tá aí, e para o download também, beleza, então é isso aí, beleza, falou, é nóis, até mais,